E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje estamos aqui em GTA V com um parceiro meu, o Léo, do canal GameplaysFR. Fala aí, Léo. E aí, Assassin, tudo beleza? Cara, valeu aí por deixar eu participar desse vídeo e vamos lá, gente. É só falar o que a gente vai fazer e bora lá. Isso aí. Hoje nós vamos fazer dois desafios dos inscritos, beleza? Um deles é do Gabriel Matos Lima e o outro é da Ana Valéria. Ana Valéria pediu pra gente pegar um tanque de guerra e explodir tudo na cidade. E o Gabriel Matos pediu pra gente pegar o nível máximo de procurado, 5 estrelas, e depois fugir pelo Monte Siliade e pular dele de carro. Olha só. Então, nada mais justo do que misturar os dois desafios, né? Então vamos lá, Léo. Aí sim. É, a gente vai lá pegar o teu tanque. E eu já volto com vocês, galera. Vou só cortar essa parte. Falou. Valeu. Beleza, galera. Voltamos aqui, né? E estamos aqui numa encruzilhada. Explodir a porra toda. Vamos lá. Vamos começar com essa besteira ainda, né? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, Léo. Sai daí pra tudo isso. Ei, meu Deus. Passou por cima aí, devido. Eu sou por cima do meu lado. É, tipo isso. Cumprir o primeiro objetivo aqui e depois já vamos passar pra ir pro Monte Siliade assim que a gente conseguir pegar o máximo de número de estrelas. Isso aí. É só esperar a polícia chegar aqui. E o pessoal tá começando a ficar louco, então eu acho melhor eu sair daqui. É, já tá do lado de um carro fazendo fogo e o pessoal tá louco. É, tem medo disso. Quantas estrelas? Eu tô com 3. Aí, ó. Já tá. Vamos lá, cadê a polícia? Ei, olha só. Ai, meu Deus. Quase que eu erro, cara. Quase que tu parado. Tu acerta o carro e quase que ele acerta aí. Ó, toma cuidado. Fica muito perto do meu tanque não, né? Aham. Nossa. A polícia vem na mil. Aqui vem com tudo só campeão. Sim, a polícia veio com o carro, tipo, pra perto de mim, tá? Eles se aproximando de mim. Aí tu deu um tiro que explodiu o... Ih, caiu aí a ligação, Léo. Aí, voltou. Aí tu deu um tiro que explodiu o carro. Nossa, velho. Veio direto... Veio direto pro meu carro. Quase que fui. Quase que eu fui embora. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Eu quero explodir o helicóptero. Já tem... Aí. Nossa. Nossa senhora. Ai, ai. É atirador nato de tanque, né? Ah, esbanja. É isso eu pra isso. Esbanja que é bom. Cuidado. Cuidado que eu tô aqui. Nossa, eu pensei que eu tava ferrado. Eu ia atirar não. Explodi a porra. Nossa senhora. Eu tô andando reto, cara. É só tu não cruzar a minha frente. Vamos explodir a porra toda. Tem o helicóptero aqui. Vamos só andar um pouquinho pra frente. Ok. Já tem gente da suave. Eu tô com quatro estrelas. Cadê o helicóptero? Tá ali. Bonitinho, já foi. Caramba, cara. Meu controle só tá tremendo aqui. Meu também. Vamos lá. Vamos tocar o caos aqui. Arranhei. Ah, é. Por isso você me trancou aqui. Cadê o helicóptero? Mas eu não tô procurado. Ai, errei. Merda. Eu não tô procurado ainda. Cuidado que eu tô tentando sair com massa. Eu tô de cinco estrelas. Cinco estrelas, Léo. Cinco estrelas. Aham. Ó lá, tá começando a sair com massa aqui. Nossa, eu tô tendo que evitar. Tá quase me acertando. Quase me acertando umas três vezes. Pufinho desse. Eita, morri. Eita. Deu ruim. Vamos tentar de novo então essa bagaça. Voltamos aqui, galera. Beleza. Vamos tentar não nos explodir. Meu Deus. Vamos explodir a porra toda. Vou pra cima de mim. Eu vou ficar andando pela calçada, que pela calçada é mais seguro. É, pois é. É muito. Vamos nessa. Sinto pena do pessoal aqui, mas... Eita, passei por cima de um carro da polícia, que eu não devia ter feito. Ironicamente, eu ia matar mais gente na rua do que na calçada. Ou não, né? Ou você ia se matar na rua. É. Aqui o helicóptero. Spot também. Tchau. Tchau, SWAT. Tchau, polícia. Já caiu quase um helicóptero em cima de mim. Quando chegar em cinco estrelas, já vamos pra um ponto estratégico e você chega aqui dentro do carro, Cadê. E a gente vaza. Sim, é o jeito, é o jeito. E ir direto lá pro... Não, tem que ser rápido, é. Pro Montchilhar. Vamos lá, então já vamos marcar aqui. Aí vai ser a sua parte. Tu que vai fazer a fuga. Aham. Eu já tô marcando lá. Já tá marcado aqui, já pronto pra ir. Nossa. Nossa senhora. Eu não tô vendo a polícia em volta, cara. Aí. Nossa, pensei que tu ia dar um tiro ali ainda. Explodir. Ia me explodir. Não, não, calma, relaxou, relaxou. Tô com cinco estrelas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É aí, boa, boa. Explode essas viaturas da polícia primeiro pra elas não te incomodarem. Pronto, explodir. Agora sai... Ai, não! Ai. É aí, só sair. Calma aí, sai daí, sai daí. Pronto, pronto. Tô saindo aqui. Vai, 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 vai. Liberou pra passageiro? Aham. Liberou, foi, foi. Acelera, acelera, acelera. Nossa senhora. Já marcou o montilhade? Já, já tá marcado. Beleza, beleza. Vamo lá. Tem que ir sair. Meu Deus. Cinco estrelas, vamo lá. Sério, pra ser sincero pra ti, cara, eu tô com mais medo de se aparecer um xerife aqui do que se aparecer SWAT. O carro deles é foda também, né, cara? Sim. Morre pra cacete. Nossa. O xerife... Não! Toma, cuidado com isso, cara. Vai, 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 vai. Consegui atirar. Ah. O que que deu? Vai, sai daí, sai daí, sai daí. Pronto. Boa. Sai daí, sai daí. Sério, uma vez eu tava... Eu já tenho um vídeo bem antigo, né, que ainda nem tinha minha placa de captura. É... Que eu tava fugindo da polícia, o objetivo também era pegar o maior número possível de... De estrelas e sobreviver até a morte. Né? Grudou, 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 matou o policial. Só que... Aham. Eu vou... E que possível? O que que é mais seguro? Vai, vai pela terra mesmo, é mais seguro. Ai, meu Deus. Eita, eu joguei no teu carro? Não. Não sei. Não. Agora que explodir, por que que não? Ai. Cadê o helicóptero? Cara, agradece que tem roda blindada aqui, senão... É, eu já ia perguntar aí se tem roda prova de bala. Eita, não capota no custódio. Nossa senhora. Olha só o traseiro do carro. O carro ficou pelado. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Agora? Aqui, peguei. Ah, meu Deus. Peguei porra ali, hein? Chegou a terra. Ah, e o xerife? Eita. Tipo... Se preocupa não, deixa que eu explodir o xerife. Só... Ah, mas voltando lá, tipo... Aí o xerife... Tipo, vinha a SWAT, vinha tudo ali em cima de mim, sabe? O meu helicóptero. Só que o que foi me parar, o que foi fazer eu morrer, foi um carrinho do xerife. Nossa! Eu explodi um. Meu Deus. Consegui explodir um helicóptero. É esses carros de xerife aí que te tranca, velho. Só... Sério. É muito chato. Não, eu me ar... É foda esse carro mesmo. Ele gruda em ti de um jeito. Isso porque... Eu ainda tava... Eu vi a porra toda. Vamo lá. Eu me armei bem pra hoje. Vamo lá, vamo lá. E aqui a gente tá bem ainda, porque a gente tá com o carro rápido e tal. Se preocupa com... Sim, nossa, tu vi se o... Quando a gente bateu ali no carro da polícia? Eu vi, eu explodi ele, mas acabou a... Eita, velho. Eita, velho. Não, 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 não. Ai, consegui. Corre, foge, 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 foge. A gente tem que chegar no monte de liagem, senão nós não são cumpridos. Olha, ganhei até um prêmio aqui de ouro fugitivo. Eu ganhei uns três também aí hoje. Meu Deus. Uns dois, dois. Aham. Quando eu tava explodindo. Tá bom, passando pra cá. Estamos a... Estamos a 4km de distância. E já chegou um policial batendo em outro ali. Meu, essa parte aqui é muito massa da cidade. Cara, eu vou abater esse helicóptero aqui na base da metralhadora. Eita, abati! Matei! Sério? Sério, matei alguém. Apareceu o X de dentro do helicóptero. Tenta... Mas eu acho que não foi o piloto, não. É, eu já vi acontecendo, tipo, do matar o piloto, aí entra outro cara no lugar dele. Pô, no meio do ar? Sim. Isso é um foda. Eu já vi acontecer isso, sério mesmo. Eu tô falando sério. Tropa de elite e o seguro de voer. Meu Deus, cara. Bota... É pior que FBI esse negócio. É. Olha só. Nossa, cara. Esses putos agora sabem que eu tô sem... Não olha pra trás, não. Vai acelerando. Meu Deus, foda. Ah, não. Eita, ferro. Ah, não. Ah, não. Mentira. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Galera, eu vou cortar aqui. Eu volto quando a gente já tiver a caminho do Monte de Leade. Beleza, vamos lá. Tô já com a... C4 montada. Opa. Nossa senhora. Não acredito. Aí a gente capa de cinco estrelas antes de chegar lá, tá ligado? Não, esse carro não é tão rápido. Triste que ele é rápido, mas não é tanto, não. É. Pois é. Nossa, quase que eu te mato agora. Foi mal. Pô, a gente quase foi. Vai, sai daí, sai daí, sai daí. Eita. Explodir a porta toda. Eita. Não, não vai derrapar agora. Não. Corre daí, corre daí, corre daí. Não, não, não. Sai, 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 sai. Tá cheio de bomba. Matei a porta toda. Vai, vai, vai. Cara, sério, não, a gente tem que cuidar, cara. Não tacar as bombas e tal. Não, aí, tá recolhado. A gente vai acabar explodindo. Esse negócio tá derrapando. Nossa, velho. Só ninguém vem atrás que eu exploro. Cinco estrelas. Cinco estrelas é bem médico, jovem. A gente vai ter que dar um jeito de passar por aqui, cara. Caraca. Chega, mas chega não. Ó, aqui, ó, já tem as barretas. Nossa. Fui eu. Porra. Última tentativa, vamo lá. Vai, vamo lá. Nossa. Meu Deus. Não olha pra trás. Por quê? Confia em mim, não olha. Tá bom. Caralho. Meu Deus, tá bugando muito. Ai. Eu estou com medo. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Cuida da frente. Cuida da parte de trás, aí. Eita, matei ele. Nossa, velho. Cara, a polícia atirou. Deu uns cinco tiros de doze. Acertou uns cinco. Eu e meu imenso, velho. Nossa, hatchet. Do policialzinho. É, no cara que estava na tua frente. Até agora está tudo certo. Porra aí. Eu tento ajeitar a mira, enquanto eu atiro. Só que aí, quando eu consigo acertar a mira na cara de quem está pilotando o helicóptero, acaba. A munição aí não carrega. Ah, cara, isso aqui. Agora vai. Ai. Tu viu que explodiu entre os dois, né? Não sei. Eu estou concentrado aqui. Explodiu um helicóptero. Nossa, boa. Não, aí. Esse vídeo aqui merece cem likes, hein? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 50 para cada helicóptero, hein? Ah, merda. Joguei no telhado. Não, isso aí eu não vou explodir, não. Não vou explodir nada que está na terra. Nossa Senhora. Ah, não. Não, 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 não. Sai, sai. Sai, meu Deus. Caramba, trancaram. Eu vou morrer. Vai, 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 vai. Eu vou morrer. Sai daí, Léo. Sai. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré. Calma. Ah, não. Merda, ferrou, ferrou, acelera. Ah, droga. Morri. Ah, droga. Ah, não. Vai, eu matei o motorista, vai. Eu, teu. Acelera, acelera, se concentra. Precisa falar não. Você, só acelera. Nossa Senhora. O cara não põe você. Deixa essa parte gravada. Não, está gravando. Aham. Nossa, o vídeo está em 7 gigas já. Nossa. Ah, não, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se passando do túnel eu falto a gravar. Meu Deus. Nossa Senhora. Nossa Senhora, que bugado. Vai, vai, vai. Meu Deus. Caramba, cara. Nossa, é um demônio isso daqui. Não faz, não faz, não faz. Corre, corre, corre. Cuidado. Não, só vou explodir depois que passar, velho. Agora é a parte horrível. Vai, vai, vai. Passando isso aí. Acabou minhas bombas? Eu tinha 20 torts. Caralho. Olha lá, olha lá. Desvia, desvia. É isso. Deu, 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 deu. Deu. Foi, foi. Ah, é. Que isso? Como? Como é que eu morri? Voltamos aqui, galera. Estamos fugindo e vamos nessa. Meu Deus. Não sei como é que eu sobrevivi. Nossa Senhora. Não, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Não, não cai de frente, não, isso. Meu Deus. Vai, vai, vai. A gente vai cumprir seu objetivo, cara. Não quero encerrar ele. Vai, vai, vai. Estão se vendo, estão se vendo. Ah, não. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Caralho, como é que tem polícia aqui? Nossa, velho. Isso aí é macumba, já. Acelera, acelera, acelera. Estamos subindo um monte de filiades. Está quase, hein, galera. Está quase. Vamos lá, vamos lá. Caramba, cara. Minha vida, velho. Caralho, segura, segura. Eita. Olha a minha vida, cara. Está quase, está quase. Não é muito bem fugir da polícia, é isso? Mas está quase. Ah, não. Caminho errado. Volta, 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 volta. Acelera. Olha a minha vida, cara. Não confio em ti, A, desce. Acelera. Não me descendo. Minha vida está pela metade também. Vai, 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 vai. Agora eu acho que não tem polícia não. Vai, vai, vai. Ou tem. Se tiver em pé. Ah, meu Deus. Eita, quase que eu levei uma dosada agora. A minha vida. Vai, vai. Eu estou vendo mais. Nem para. Vai pulando. Vai pulando. Eu não estou mais vendo a minha vida. Como é que aquele carro da polícia subiu para ele? Eu não sei. Caralho. Só sei que você vê quem está aqui. Cara, a polícia daqui é realmente... Caralho. Galera maluca. Não, Suat é louca. É foda, velho, essa polícia. Tu viu o carro ali da polícia jogando? Não, Suat é maluco. Suat só quer saber de parar o... Olha isso, cara. Olha o desespero do cara, mano. Olha o desespero do cara, mano. O que leva uma pessoa a fazer isso? Eita, você está na parede. O que é isso? Voltou. Aí, aqui em cima. Não precisa subir para ele, não. Vai, vai, vai. Vai, agora já subiu. Ih, ele caiu da ligação. Volta, 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 volta. Voltou, voltou. Caraca, Leo. Não é hora de cair da ligação, porra. Não é hora de cair da ligação, porra. Aê, 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 aê. Aê, 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 pronto, voltou. Entra no carro, vamos pular essa porra. Quero saber, não. Pular com o carro mesmo? É, com o carro. Nossa. Entra aí. Então tá, vamos lá. Eu acho que aqui não tem como, tem. Opa, pulamos. Eita, porra, não. Não. Sobreveu, sobreveu. Está vivo, velho. Não explode, não explode. Ainda estamos aqui. Meu Deus. O objetivo é chegar lá embaixo? É, chega lá embaixo, com tudo. Vai, 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 vai. Nossa senhora. O AD está só o pó. Vai. Nossa. Será que dá para virar? Comecei ainda um helicóptero, bateu ali, cara. Vai, porra. Você é guerreiro que eu sei, carrinho. Vira, vira. Eu investi um milhão e pouco atuando nessa bosta. Vamos lá. Vira o carro, porra. Eu não paguei um milhão para isso aqui falhar agora. Aê. Está indo, está indo, está indo. Vai, vai, vai. Nossa, está cheio de helicóptero vindo atrás, explodido já, cara. Meu Deus. Olha isso. Ai, caralho, eu não consegui nem virar no helicóptero. Olha nós, a gente está andando com a... Está indo, está chegando, está chegando. Olha o estado do carro, velho. Nossa senhora. Nós vamos conseguir. Não, estamos indo, está indo. Vira o carro, vira o carro. Não, estou tentando. Não está dando certo. Não dá para mirar com a arma, que droga. Vai, 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 vai. Vai, vira. Não está virando. Eu estou foda. Agora tem que ir, agora vai, agora vai. É o que disse que... Aê, descemos, porra. Chegar no asfalto, cara. A minha felicidade vai ser quando a gente chegar no asfalto. E eu morri. Aê, missão concluída, porra. Para mim ainda não, tem que ir no asfalto. Ah, cheguei. Beleza, galera. Nós já voltamos aqui, dá só um segundo. Bem, galera. É isso aí, né? Vocês viram. Desafio cumprido. Demorou, mas foi cumprido, tá? E pessoal. Esse vídeo, vou mandar logo a real. Teve praticamente uma hora. E eu vou tentar encaixar isso em 10 minutos. 10 a 15 minutos. Tá? Então, por favor, eu peço que vocês deem o seu like. Se possível, o seu favorito. Para apoiar o vídeo e o canal. Beleza? E ajudar na divulgação. É isso aí. O vídeo importa muito. Isso aí. E o canal do Léo. Está na descrição, tá? O canal Gameplays FR. E é isso aí. Léo, tem alguma coisa a dizer aí? Pô, gostaria de agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer estar fazendo mais um vídeo aí contigo. Meu parceirão de canal aí. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nós vamos tentar fazer uma edição bem massa aqui. Porque, sério mesmo, gente. Foi uma hora de gravação. Foi. Eu posso tirar uma print para mostrar para vocês depois. Mas ficou top o vídeo. Sério, gente. Mas, enfim. É isso aí. Deem uma passada lá no meu canal. Vocês curtiram o meu conteúdo, né? Vocês podem dar uma olhadinha nos meus vídeos. Se gostarem, se inscrevam. Se inscrevam no canal da Sassin. E é isso aí. Obrigadão aí pela participação. E até o próximo vídeo. Beleza. Então é isso aí, galera. Até a próxima. E valeu. Valeu. Fui. Fui.